Pra cima, pra cima, pra cima Não vou mais enganar teu coração Você nunca traiu nossa paixão Mas eu traí Eu pisei na bola, eu vacilei Eu fiquei com outra, eu transei E te escondi Não estava ficando só contigo Eu me apaixonei por um amor perdido Sabe aquela sua grande amiga? Só foi um momento de ilusão Loucura, desespero, obsessão Perdão, mas como ela é sua amiga? Sou apenas carne somando Ela dia em noite me cantando Não resisti à sedução Já te contei toda a verdade da história Você decide se eu fico ou vou embora Mas se o rei eu tiver A chance pra se defender Eu vou dizer que amar é o som Eu amo você Enquanto aquela sua amiga Mande ela ir fora de avião Te enganou, cegou meus olhos Seduziu meu coração Como estava ficando só contigo Eu me apaixonei por um amor perdido Sabe aquela sua grande amiga? Mas só foi um momento de ilusão Procura, desespero, desespero Procura, desespero, obsessão Perdão, mas como ela é sua amiga? Eu sou apenas carne somando Ela dia em noite me cantando Não resisti à sedução Já te contei toda a verdade da história Você decide se eu fico ou vou embora Mas se o rei eu tiver A chance pra se defender Eu vou dizer que amar é o som Eu amo você Enquanto aquela sua amiga Mande ela ir fora de avião Te enganou, cegou meus olhos Seduziu meu coração Mande ela ir fora de avião Mande ela ir fora de avião